Cheguei ao fundo da estrada Duas lénguas e nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços Da minha mãe Quero voltar Para os braços Da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e assim Voltou-te no beirão Fiz vinte anos no chão Na noite do dia No esterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já aí vem Quero voltar para os braços Minha mãe Vi em passo de bala Pipo ou mano Deixem o meu amor Para trás Faz tanto frio Em Paris Sou já memória E raiz Ninguém sai De onde tem paz Quero ir Para casa Embarcar num Copo de asa Pisar a terra Em brasa Que a noite Já aí vai Quero voltar Para os braços Da minha mãe Quero voltar Para os braços Da minha mãe Quero voltar Quero voltar Quero voltar